Fala nação cruzeirense, mais um vídeo começando aqui no Diário Celeste a gente vai trazer hoje as notícias do Cruzeiro, tudo o que aconteceu nesta quinta-feira feriado, poucas informações, o Cruzeiro divulgou algumas imagens do treino que foi realizado hoje os jogadores não tiveram folga depois de todo o período em casa durante essa pandemia agora estão treinando um pouco mais forte nesse retorno ainda obedecendo obviamente as recomendações da Organização Mundial da Saúde e a gente vai trazer tudo para vocês aqui agora e se você não for inscrito aqui no YouTube, se inscreva, deixa o gostei no vídeo que isso nos ajuda muito passa a indicar o nosso conteúdo ainda mais para as outras pessoas o YouTube, essas métricas do YouTube tendem a entender que o nosso conteúdo ali é bom para as pessoas que assistem as mesmas coisas que vocês então é importante você se inscrever e deixar o gostei no vídeo e se estiver assistindo no Instagram, também curta aqui, siga a gente no Instagram que é muito bom também para o nosso alcance seguir aumentando e atingir o maior número de cruzeirenses possível e tem notícia boa, o Cruzeiro que vem vivendo aí uma fase de péssimas notícias muitas notícias aí das páginas policiais teve uma notícia muito boa nessa quinta-feira apurada pelo Adroaldo Leal da Rádio 98 ele divulgou aí e na sequência vários outros jornalistas também confirmaram a notícia de que o Cruzeiro quitou aí o débito com os jogadores ou seja, o Cruzeiro que devia duas folhas salariais uma referente ao mês passado e outra que venceu neste quinto dia útil de junho o Cruzeiro quitou as duas folhas, como hoje é feriado o dinheiro vai estar na conta dos jogadores muito provavelmente já nessa sexta-feira e aí os jogadores ficam com 100% das suas situações ali salariais certas com o clube obviamente a gente não está falando dos outros jogadores que deixaram a equipe estamos falando desses jogadores que estão hoje no clube então algo muito importante, o Sérgio Rodrigues vem batendo nessa tecla que ele pretende regularizar isso e aí daí em diante ele não pretende ficar divulgando mais essas informações de salário que segundo ele mesmo é algo que é de direito dos jogadores e obrigação do clube de cumprir não é nada bom o clube ficar se gabando por ter pago o salário isso é mais que obrigação do clube, palavras do próprio dirigente e obviamente com salários em dias o clube pode cobrar um pouco mais dos jogadores também porque devendo salário a gente viu no ano passado o que acaba acontecendo o dirigente acaba não tendo moral nenhuma para cobrar do jogador então o Sérgio Rodrigues tentando regularizar tudo a situação do pessoal do administrativo que trabalha no Barro Preto também já está 100% regularizado e o Cruzeiro segue um processo de evolução caminhando a passos bons ali, não vou dizer passos largos para uma reconstrução o Cruzeiro num processo financeiro muito legal principalmente nesse começo de trabalho do Sérgio Rodrigues é bom a gente não idolatra ninguém, não vanglorizar muito e seguir com os pés no chão aí esperando o restante dos próximos dias desse primeiro mandato do Sérgio Rodrigues que vai até dezembro vamos ver como será e aí a gente tem informação também no vídeo de ontem a gente trouxe relação do Messinho que assinou aí o Itaí Machado fez um novo contrato com ele mesmo depois da matéria do Fantástico algo que é proibido pela FIFA distribuiu aí 15% dos direitos econômicos do Messinho ao conselheiro Fernando Ribeiro de Moraes através da empresa do Fernando que é a Estrela Esportes Limitado e aí o Cruzeiro montou uma comissão que vai analisar todos os contratos de todos os garotos da base e aí se detectar alguma irregularidade como foi essa do Messinho o Cruzeiro vai romper unilateralmente com a parte aí e vai acionar as autoridades competentes para tomar as atitudes aí devidas de acordo com a regra da FIFA a gente deixa claro que o jogador não pode assinar nenhum contrato profissional antes dos 16 anos o que tem ali um vínculo de formação sem direitos federativos e sem direitos econômicos então o Messinho não poderia ter esse contrato que hoje está dividido da seguinte forma 70% do Cruzeiro 15% da empresa como a gente citou e os outros 15% pertence à família do jogador então o Cruzeiro não poderia ter feito isso na gestão passada junto com o Itair Machado Wagner Pires isso foi feito isso pode gerar punição para o Cruzeiro é uma lei da FIFA é uma regra da FIFA o Cruzeiro descumpriu ela através dos últimos dirigentes então o Cruzeiro agora montou essa comissão e nos próximos dias eles vão analisar todos os contratos e pode ser que o Cruzeiro rescinda algum contrato nos próximos dias se achar mais irregularidade então é bastante importante para a gente ficar ligado nesses próximos dias que vão ser muito importantes e ainda sobre o dia de ontem a gente teve a informação através do Sérgio Rodrigues na live de ontem que ele divulgou a volta do atletismo e esse retorno do atletismo vai ser uma parceria bem parecida com o que a gente tem no vôlei hoje a gente sabe que a parceria do Cruzeiro com o Sada é uma parceria muito grande que rendeu muitos frutos bons para o Cruzeiro e o atletismo é uma categoria esportiva que já rendeu na história muitos frutos para o Cruzeiro a gente sabe que o atletismo do Cruzeiro era muito forte e acabou encerrado com o Sérgio Nonato com o Itair Machado com essa turma toda e resolveram encerrar ali o atletismo decidiram lá que não dava lucro e dava gastos e encerraram então o atletismo de forma que a torcida não gostou muito na época a torcida já protestou muito contra isso então agora o Sérgio Rodrigues anunciou o retorno mas só para o próximo ano, o ano de 2021 é uma parceria muito bacana com a Bem Protege que vai fazer um tipo de parceria bem parecido com essa que o Cruzeiro tem com o Sada vamos ver se vai dar certo se o atletismo volta a ser a grande força que o Cruzeiro sempre era é importante a gente ver essas atitudes do Sérgio Rodrigues como a gente disse não vamos ficar vanglorizando o dirigente aqui acho que já passou da época da gente fazer isso a gente viu que deu muito errado muita gente idolatrou Itaí Machado, Wagner Pires nas primeiras contratações e depois a gente viu que não deu muito certo os problemas que isso trouxeram para o Cruzeiro foram enormes então a gente segue acompanhando diariamente aqui o Cruzeiro e trazendo as notícias para você o Cruzeiro aí treinou normalmente como a gente disse hoje também essa semana já teve novos testes de Covid e feitos nenhum outro jogador teve o exame positivo nenhum outro jogador testou positivo para Covid então o Cruzeiro segue as atividades o Léo, o Vinícius Popó e o Jean que haviam testado positivo estão treinando normalmente mas em casa, fazendo atividades de casa de acordo com as recomendações do clube e adotando o sistema de isolamento social para evitar e contaminar outras pessoas com a doença então a gente segue trazendo as informações do Cruzeiro todos os dias aqui a gente posta o vídeo no Youtube também posta no Instagram e se você quiser participar é só deixar o seu comentário aqui que a gente lê, responde e se possível se quiser dar uma sugestão de vídeo para a gente também é só participar nos comentários a gente já disse e a gente repete a maior parte das pessoas que assistem os nossos vídeos aqui no Youtube não é inscrito então se você estiver assistindo e não for inscrito ainda se inscreva aí dá essa força para a gente deixa o gostei no vídeo e se estiver assistindo pelo Instagram curta o vídeo siga a gente se ainda não segue marca um amigo para indicar o nosso conteúdo e se possível também manda o nosso vídeo nos grupos de WhatsApp aí do Cruzeiro que isso ajuda muito também, beleza? e lembrando que a gente tem o nosso canal agora no Telegram também onde a gente posta em tempo real as notícias do Cruzeiro o link vai estar aqui na descrição do vídeo para você acompanhar e já se inscrever também no nosso canal no Telegram esse foi o nosso vídeo de hoje até a próxima